Oi, oi minhas lindas! Tudo bem com vocês? Bom, já vou começando a falar pra vocês que eu tô super ansiosa pra gravar esse vídeo hoje com vocês. Pra quem vem me acompanhando no Instagram, até mesmo aqui no canal, sabe que eu sou apaixonada por maquiagem. E antes que me perguntem, eu tô com um probleminha na pele e tal, tô cuidando sim, está melhor. Eu demorei pra gravar esse vídeo por conta da minha pele, mas já tá seca as espinhas. Às vezes me dá uma explosão de espinha e começa a vir um monte, mas eu tô cuidando, eu tô melhor pra mim poder gravar esse vídeo pra vocês. E vai até ser bom assim pra ver que eu vou testar alguns produtinhos com vocês. Pra quem não sabe, foi o lançamento da Mari Maria. O lançamento específico foi de base, pastinha pra sobrancelha e batom. Então eu vou estar gravando aqui pra vocês várias coisinhas e eu vou estar me maquiando com esses produtinhos. E eu vou estar testando com vocês. Está aqui nessa sacolinha, gente, ó, da Sephora. Eu fui lá, comprei assim que lançou. E eu vou estar abrindo agora pra vocês. A base eu testei no meu pescoço pra ver a tonalidade, mas eu não sei de cobertura, nada. Eu vou estar aqui testando com vocês, espero que vocês gostem. E já começa dando like, se inscrevendo aqui no meu canal pra você estar recebendo várias dicas aqui de maquiagem. E a gente tá aprendendo juntas, né meninas? Então vamos lá. Eu vou abrir com vocês aqui a minha sacolinha. Na verdade, eu comprei três tonalidades de batom da Mari Maria. Eu só peguei um que é o roxo, que tá na minha outra bolsa, mas hoje eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu tô apaixonada. Olha isso. Que coisa mais delicada. E eu amei, porque ela cabe em qualquer bolsinho. Até mesmo no bolso da calça pra você ficar retocando o batom. Eu super amei. E eu peguei esse vermelho também. Eu acho que eu vou fazer uma maquiagem mais com esse rosa. Na loja eu fui, não tinha paleta de iluminador, nem de contorno e nem de blush. Então eu vou estar gravando somente com esses que eu comprei. Gente, tem a base também, que eu tô super ansiosa pra gravar e ver como é que é a cobertura dessa base. A durabilidade, se ela é boa ou não. Olha que embalagem mais linda. Olha o tamanho do tubo. A minha cor eu peguei nude. Bom, não tá dando pra parecer, mas a cor que eu peguei é nude. E eu gostei bastante da embalagem dela, porque ela é bem grandona. E olha só que lindo o aplicador dela. É bem fácil de aplicar. Eu tô doida pra provar. Esse outro produto que ela lançou, pastinha pra sobrancelha. Gente, eu tenho uma dificuldade muito grande, porque eu só encontro preenchedor de sobrancelha em pó. É muito difícil achar em pastinha, assim. Então eu logo adquiri também, porque eu queria testar. E é uma cor bem escura, olha só. É a mais escura. Eu comprei também uma paleta anti-blush, que eu tava precisando, da Boca Rosa. Eu quero provar com vocês aqui também. E o legal é que ela tem as cores mais escuras. Não gosto muito daquele blush rosa, mas, ó, ela tem uma cor mais pêssego. E aqui tem tipo um iluminador. Olha só. A pigmentação. Tá vendo? São maravilhosas. E eu vou começar contornando a minha sobrancelha. Todos os meus pincéis estão limpos. Gente, a minha câmera não é tão boa. Mas se vocês perceberem, aqui, ó, ficou certinho o desenho. E ela tem a pigmentação muito boa. Bem escura. Muito escura. Olha isso. Agora eu vou contornar a minha sobrancelha com a base. A Mari falou que pode estar usando como corretivo, porque ela é de alta cobertura. Então eu vou estar contornando a minha sobrancelha já com ela, pra mim depois estar aplicando na pele. Eu já preparei a minha pele, então eu vou começar aqui aplicando em volta. Gente, eu já vou começando a falar pra vocês que eu amei esse aplicador. Sério. É muito fácil de aplicar e ele vem bastante produto pra gente espalhar. Então deu pra mim fazer bem rente a sobrancelha. E depois só vim aperfeiçoando com um pincel, que eu gosto dela bem rente aos pelinhos da sobrancelha. Depois eu venho dando leves batidas pra uniformizar essa base e corretivo, pra ficar mais uniforme e eu estar aplicando a minha sombra. E não ficar tão marcante. Gente, estou literalmente apaixonada. Olha só como ela realmente age como um corretivo. Deu uma super alta cobertura em volta e olha como realçou mais. Agora eu vou aplicar essa base na minha pele, que eu estou muito ansiosa. Tampar minhas rosáceas. Quero ver se ela realmente é mate e tem a durabilidade longa. Então vem aplicar comigo agora. Bom, eu já vou começar dizendo que eu amei esse aplicador. Porque dá pra aplicar bastante nos cantinhos, bem certinho. E ele vem bastante produto. Depois eu venho só dando uma uniformizada com a esponjinha. E tá deixando a base mais assentada na minha pele. E mais sequinha também, que eu gosto. Foi bem fácil de espalhar. Bom, eu achei que eu escolhi um pouco, assim, um pouco mais claro que a minha tonalidade. Eu acho que eu devia ter escolhido um pouco mais escuro. Mas qualquer coisa eu posso camuflar com um pó, né? Um pó mais escuro, que vai dar super certo. Mas eu também gosto dessas bases um pouco mais claras. Porque ajuda a tampar muito bem a minha rosácea. Bom, a base da Mari, ela é bem fina. Ela não é aquela base grossa. Também não é aquela base aguada. Ela é uma base bem consistente. E ela tem alta cobertura. Como vocês podem ver, tampou super bem a minha pele. Ao aplicar, deu pra ver que ela não é 100% mate. Então eu acho que esse mesmo foi o intuito dela fazer a base dela mate. Mas não totalmente mate, que deixa a sua pele repuxando e craquelando. Então ela fez uma base mate, que deixasse com um pouco de óleo pra dar essa leve hidratada também na pele. E deixar algo mais natural. Eu gostei bastante porque ela é de alta cobertura, como eu falei pra vocês. E é isso. Agora eu vou passar o pó. Como eu falei no começo do vídeo, eu não achei o pó da Mari. Então eu vou estar aplicando um outro pó pra estar dando uma cobertura aqui nesse branco. E deixando mais a tonalidade da minha pele. E já volto com vocês pra estar provando os outros produtivos. Eu amei o resultado da base que ela deu no meu pó. Foi até bom eu ter usado um pó que eu sempre usei na minha pele. E eu senti que o meu pó acentou mais na minha pele com essa base. Eu descobri que ela deixou mais uniforme o meu pó. Deixou a pele assim, não tão pesada. E eu acho que foi o resultado da base. Porque quando eu aplico o meu próprio pó, que eu sempre usei, com outras bases, deixa a minha pele super carregada. Às vezes craquela, como eu te falei. Então eu gostei do resultado dessa. E deixou uma pele assim, mais sequinha e natural. Como que eu posso dizer? É, mais natural. Eu não consigo explicar tanto. Agora eu vou usar essa paleta de blush da Boca Rosa. Eu vou usar essa cor aqui do meio. Vamos ver como que é a pigmentação dela. É bem forte, olha só. Agora eu vou ter que esfumar bem, senão vai parecer que eu levei uma chinelada na cara. Calma aí, me perdi agora. Eu vou ver aqui esse iluminador. Vou aplicar bem pouquinho aqui. Tá vendo? O iluminador é muito bom. Porque a minha câmera não ajuda muito pra mim gravar os vídeos de make. Mas ele é muito pigmentado. Agora eu vou usar o batom Mari Maria Makeup pra mim fazer uma sombra. Será que eu vou conseguir? O desafio esses, hein? Bom, vamos lá. Gente, eu amei a cor desse batom. Ele é maravilhoso. E eu acho que eu apliquei muito novamente. Mas vivendo e aprendendo. Vamos lá. Gente, eu amei. Nem preciso comprar sombra em líquido. Já tem o batom multiuso. Olha só. Dá pra mim usar como sombra. Amei. E ele espalha muito fácil. Gente, sério. Eu amei. Só vou aplicar um pouquinho aqui. Olha isso. Ela realmente é mate. E dá pra você usar como sombra. Eu achei que não ia dar certo. Falei, ah, vai ser bom só na hora de gravar o vídeo. Nossa, mas eu amei. Ó, três pontinhos. Olha que cor linda. É muito lindo. É muito lindo. Vocês não estão entendendo. É um batom com uma pigmentação, uma cor maravilhosa. Eu quero ver como vai ficar na boca. Mari, lança batom amarelo, verde, tudo quanto é coisa, porque eu quero fazer sombras com os seus batons. Gente, que cor maravilhosa. Esse batom, ele é tão mate que deu pra mim fazer a minha sombra tranquilamente. Deu pra mim espalhar super bem. E eu creio que dá pra você fazer um delineado babadeira. Eu não imaginei que ia ficar tão forte assim. E eu achei que ele ia ficar só na hora do vídeo. Mas ao aplicar, eu já vi que ele é maravilhoso. E eu vou usar diversas vezes pra sombra. Porque eu literalmente amei. Pra mim dar uma quebrada nesse pink, eu vou pegar esse iluminador da paleta da Boca Rosa. E vou aplicar só um pouquinho em cima. Só pra dar um... Um degradêzinho assim na minha... Pálpebra. Olha só que lindo. Agora eu vou aplicar os cílios e já volto. Cílios aplicado. E agora, como eu amei esse resultado de bonequinha, eu vou pegar um lápis branco e vou passar bem aqui no meu olho pra dar uma abrida e ficar um efeito ainda mais boneca, né? Que eu tô me sentindo uma boneca com essas maquiagens da Mari Maria. Uma princesa. Gente, olha só como o lápis branco deu o efeito mais boneca. E eu passei rímel só aqui assim, ó. Pra dar uma abertura no meu olho. Agora, eu vou usar o batom Mari Maria na minha boca. Olha isso, gente. Tô parecendo a Penélope. Meninas, olhem esse batom. Estou apaixonada por esse batom. Deixei o bocão. E ele é muito fácil de aplicar. E ele deixa um mate que não deixa a sua boca meia ressecada. Você vê que sua boca tá hidratada, porém ela está má... E olha só. Não transferiu nada. E aí, o que vocês acharam da minha maquiagem, gente? Lógico que eu tô super pink. E o meu cabelo preto também, né? Acaba deixando a maquiagem mais realçada. E a minha sombra, gente. A pigmentação dessa pastinha de sobrancelha, ela é muito forte. Então acabou deixando o meu olho mais vibrante. E a boca mais vibrante. Mas eu amei o resultado dos produtos. Deixaram a minha pele maravilhosa. Tem realmente alta cobertura. Os produtos da Mari. Ela arrasou no lançamento. Espero que vocês tenham gostado. Entra no site dela e adquira esse produto maravilhoso. Porque eu amei. E é isso. Espero que vocês tenham gostado das minhas diquinhas. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Ah, e não deixa de dar o like, hein? E é isso. Um beijo. E é isso. Tchau.